Ai, que barulho foi esse? Ai, eu tô com muito medo Mas onde eu tô? Ai, onde que eu tô? Porque Eu acho que eu... Não, calma Eu conheço essas cabinas de algum lugar Esses negócios Hum... Que isso? Ih, gente, atualizou muito esse lugar Mas vocês lembram? Gente, é o mapa Survive the Killer Gente, a gente tem que sobreviver Do assassino Gente, eu trouxe isso Por quê? Hoje não é Halloween, gente Halloween já passou, o que é isso? Por que você tá trazendo esse vídeo? Porque hoje, gente, é dia Hoje é Sexta-feira 13 Ah, não, gente, é mal sinal Mas, gente, eu trouxe O outro vídeo de Survive the Killer Porque era Sexta-feira 13 também E hoje eu vou trazer de novo, gente Tá meio repetitivo que eu trouxe o mesmo jogo Mas não tem problema, gente Então deixa eu ver aqui Uma coisa bem legal Será que tem alguma coisa legal? Oh, mas eu tenho que ter dinheiro Dá pra comprar Eu tenho 733 Tem até a Zebra, né? Que dá pra comprar Então Eu acho que eu vou ficar com a minha mesmo O que é isso? Ah, assassino, gente Olha que legal As skins Então, gente Ó, eu tenho a do Chuck já Deixa eu ver Qual que eu vou escolher Isso aqui é de um evento? Será que? Ah, era de um evento Só que não dá pra... Olha Harry the Hunter Jeff the... Oh, tem vários, gente Eu nem tava lembrado Então deixa eu escolher um Nossa Gente Ai, já vai escolher Vai, vai escolher Beleza Eu não sei qual que eu tô... Eu escolhi Mas tá Vai ser o Early Kips Que bicho é esse, gente? Eu nem sei que bicho Mas eu só quero saber de correr agora Então, gente Bora lá Que começou E ele vai aparecer E a gente tem que se esconder Só que eu não vou esconder, gente Porque senão o vídeo vai ficar chato Como é que abaixa mesmo? Aqui Gente, porque... Nossa Olha que a gente anda estranho No chão Ai, que susto, garoto Você quer me matar do coração? Quer me matar do coração? Gente, ele já spawnou Ih, ele tá aqui Ele tá aqui Já apareceu tanta... Ah, não Gente, minha casa Não deixa eu esconder Ele vai saber que eu tô aqui Então, gente Eu tô com medo Eu tô com medo Quando ele entrar aqui Ele vai saber que eu tô aqui Ih, mas eu vou ter que salvar as pessoas Eu vou lá Missão suicídio Corre Escondi, gente Escondi Escondi Tô escondida Gente Eu tô com medo Gente, eu nem viu aquela hora Mas eu consegui sobreviver Ele vai saber que eu tô aqui Gente, isso nem adianta Nenhum barulho De porta Mas tá, gente Mas tá, gente Eu tô com medo Não fui eu que fechei e abri essa porta Então, gente E também vai ver Que tem um player Por causa Olha essa caldinha Que bonitinho Então, gente Eu vou ter que arranjar outro lugar Só que eu não tenho outro lugar E eles já estão E já eliminaram Tantão de pessoas Já, gente Esse early cup É esse early cup É muito pró E ele já matou três pessoas E esse menino me deu um susto Que tá ali Junto com um menino de cabelo azul, gente Que ele tava com a roupa Parecendo de F. The Killer Então, bora sair daqui E se eu ouvi o barulho Eu fiz Só que eu não sei se as pessoas estão salvando Gente Eu tô segura aqui Que susto Só que eu preciso salvar meu amiguinho Gente, calma Calma Ai 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 Tô dando o máximo aqui pra não gritar no vídeo Nino Corre Ai Meu coração Ai Que susto, gente Deu Será um Tum, tum No meu coração, gente Sério Eu não tô mentindo E, gente Só tem Menino Me ajuda Menino que parece o Jeff The Killer Corre, corre, corre Meu braço tá machucado Olha pro meu braço Corre, corre, corre Ai Ai Gente, eu falei pro meu braço Ver, gente Pra Uma skin Pra gente comprar Bora ver Assassinos Eu acho que eu vou colocar Gente Eu queria esse Red Scammer Screamer Nossa Olha a Slender, gente Ó Gente, sério Eu ia gravar a Slender É o seguinte Mas beleza Eu não sei Eu acho que eu vou colocar a Slendrina Ou o Jeff Imagina as pessoas confundir O Jeff com aquele menininho Porque eu ia ser também Ou eu vou ser o Chuck Eu não sei, gente Eu acho que eu vou ser o Jeff Que ele é meio assustador Então, gente A partir do A gente vai poder escapar daqui Uns segundinhos Então, bora lá, gente Então Eu vou Como é que tá Gente, eu não lembro os códigos Pra falar com vocês Só que eu acho que alguns Já saiu Cadê a minha A minha Que eu tô usando, gente Gente Ah, ali As fotos já estão abertas Então Eu vou comprar aqui, gente Ah, não Calma Eu vou sentar aqui E vou assistir Assistir Ó Nossa Nossa Pegou todo mundo Então Eu acho que ninguém conseguiu escapar Aqui A faca de teste Porque tem um Eu acho que o código, gente É teste T E S T Eu acho, gente Acho que tudo com letra maiúscula Então, gente Olha essa música que sinistra Ah, não Parou a música Então, gente Vai começar 15, 14 Será que eu vou ser, gente? Não, gente Você viu esse grito? Eu Então, gente Bora lá 5, 4, 3, 2, 1 Começou Vamos voltar Ah, não Não começou, não Então, vamos voltar, gente Vamos no circo, macabro Circo 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 Ah, não fui eu, gente Mas, bora lá Ele Ó Que bicho é esse, gente? Ó, você que é macabro Deixa eu ver quanto tempo Tá 8 minutos Eu não sei se dá essa partida Pelo menos a metade dela Então, beleza Bora lá Que o carinha lá vai chegar em breve Em breve, gente E eu não sei se ele vai aparecer bem aqui E olha, gente A gente tá no circo Que que é isso, gente? Que macabridade séria é essa? Tem Porque a gente Porque Mas seria legal Se o O assassino Fosse O palhaço Mas, beleza, gente Quem aí tem medo de palhaço? Eu não tenho medo de palhaço, gente Eu gosto de palhaço no circo, gente Eu não tenho medo do palhaço no circo Mas, beleza Ai, que susto Essa luz ali Ai, tão me dando um susto Essa luz Aparecendo Parecendo dois olhos Nada Então, gente Eu poderia ficar escondida Dentro dos carros Gente, toda hora Aquela luz me dá susto Parece o Siren Head Sério, gente Parece o Siren Head Será que Não, mas Óbvio que O Killer vai me ver, né? Então Nossa Já pegou o outro Killer Vingança Só que não, né, gente? Vingança não é porra Então, ó Eu vou ficar com esse menininho Eu vou ficar aqui, ó Ó Ah Bom esconderijo Menininho Eu não vou levar o bicho pra cá Aquele menino parece que tá levando Nossa, menininho Bom esconderijo Bom esconderijo, menininho Eu nem vi o Killer Só por causa que eu falei isso Vai aparecer ele aqui Tô brincando Tomara que não, né? E aqui É um lugar meio arriscado Só que ele não vai ver a gente Porque a gente tá abaixado Então é bom a gente ficar no meio Porque se ele vir de qualquer lado A gente corre pro outro lado, né? E ouvi um barulho Ele pegou alguém, gente Ali Vai, menininho Vai Menininho Vai Vai, menininho Vai Eu tô com medo, menino Tá Eu acho que eu vou até Não Calma Ali, gente Vou pular Foi Ah, morreu, morreu Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta E abaixa Volta, volta Volta, volta Já voltei Mas tá Então já vai deixando um like Se inscreva no canal E compartilha-se o vídeo Tá Mesmo Assustado Gente, eu gritei Que nem uma doida Mas beleza, gente E eu acho que ele Não tá aqui Então Mas como o vídeo Deve tá muito grande Deixa eu ver como é que tá É, gente Será que dois minutos Dá pro vídeo? Eu não sei, gente Eu acho que eu vou Eu vou explorar, né? Porque eu não vou ficar escondida Não, o tempo todo Senão vocês não vão Custar Cadê? Tara Vamos procurar O Killer Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ali Lá, 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 lá Cadê? 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 Você é muito noob Lá, 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 lá Cadê ele, gente? Sumiu Já pegou aqui, gente Eu acho Então, gente Esse foi O vídeo de hoje Eu tô tão orajosa Eu tô doida, gente Eu tô doida, gente Eu tô doida, tô doida Então, gente Eu já me espero Muito Tchau Até o próximo vídeo Fui Pessoal Ai, que medo Eu tô doida Eu tô doida Eu tô doida